Ser independente não é um estilo de música, música independente não é um estilo de música. É um projeto de ocupação de espaço, é um processo puramente político. E o macaco, cara, ele ao mesmo tempo agora entrando nesse momento, falando agora o Desis Rolê. Conversando sobre o disco novo do Macaco e tal, o Lucas deu o toque do espaço aqui, aqui em BH, que é onde a gente tá, pra gente fazer essa pré-produção toda. E pensar um trabalho num sentido mais amplo, e ao mesmo tempo a gente tava vindo uma transição na banda, com a saída do Ney. Uma coisa que a gente, eu e o Inaian, a gente conversando, a gente sempre viu que não bastasse ser aquele cara, que fosse aquele cara que, tipo assim, fosse eficiente com o instrumento, tocasse bem ali e tal, mas era muito mais importante ser aquele cara que entendesse o rolê do Macaco Bong mesmo, assim, sabe? De, tipo, entrar, vestir a camisa com a gente, que na prática, a gente tá, então, tinha eu e o Inaian, né, dividindo a produção, né, até a parte de empresariamento com sócios, vários parceiros, né, a Casa Fora do Eixo, a construtora, né, assim como o coletivo Pegada aqui, que veio entrando com a sede, né, do estúdio, né, a galera toda, né, abraçando, né, essa, essa casa do disco, né, e tal. A Casa Fora do Eixo Minas, né, vindo pra cá também, e tal. E a gente veio pra, pra, né, nessa perspectiva, assim, né, de pensar esse novo integrante, de acordo com que a, pra onde o macaco fosse parar naquele momento, né, de certa forma. Nesse meio tempo, né, a gente conheceu o Gabriel, que era um processo muito interessante, ele tava fazendo a tese, ele concluindo o mestrado de música aqui na UFMG, e ia fazer a tese dele sobre o Macaco Bong, né, e já ia fazer o doc, né, cobrindo aqui, é parceiro, trabalha no coletivo Pegada. Então já vem do, do perfil do Macaco Bong, né, que já é ligado a outras frentes de trabalho, né, a tua, vê a música como um, como um processo maior. A ideia era, assim, era, era pesquisar como é que essa, esse, esse gene, assim, do Macaco Bong, assim, criativo, como é que os caras fazem música, como é que eles compõem, como que eles, como que é a rotina ali, e tudo que influencia isso, assim, desde o momento que você tá ali acordando, dormindo, você tá ali saindo, indo pra balada, trocando ideia, lembrando da sua vida, e no estúdio fazendo música, assim, como é que isso se junta e vira ali o som do Macaco Bong. E aí, já colei nos caras aqui desde o começo, tamo aí junto e tal, e agora, tamo na banda, cara, eu vou tá ali participando, né, do processo ali muito intimamente ali mesmo, sentindo mesmo na pele, na veia, né, na alma mesmo, como é que funciona. É um processo de F5 constante das músicas, e aí, cara, é, a gente tá aqui fazendo isso, né, tá aqui criando essa sinergia nova, tá aqui planejando. O Gabriel, ele entende a lógica, né, é bem isso que o Bruno tava colocando, ele entende a lógica do que que é o trabalhar em rede. O Ney, né, ele era já aquele baixista, assim, velho, é igual o cara, tipo, você vai montar um time de futebol, é aquele cara que você tem no time que, tipo, equilibra o time total, né, tem um processo todo dele, né, de escrever, né, e tal, e ao mesmo tempo o Macaco, tínhamos olhado que é foda, a gente tava viajando, fazendo tour, ficava oito dias sem net, e a gente vem e fala, caralho, velho, sem net, assim, o Ney, caralho, velho, como que eu tenho que fazer os treinos, entregar meus bagulhos, era foda, assim, aí ao mesmo tempo a gente foi vendo que é bem a contribuir muito, assim, esse processo dele, da saída dele mesmo, assim, que não é bem aquela saída do tipo, o cara que sai e vaza da banda, ele é um oi, né, pra uma nova transformação, né, como ele mesmo colocou, assim, no texto dele, que é uma coisa, tipo, um novo processo, né, que ele vem a passar a compor, né, com a banda em outros lados, né. Cara, o Macaco Bong é uma banda, assim, que na minha opinião, velho, ela participa da história da música brasileira, assim, de fato.